Olá, neste vídeo vou mostrar como afinar o anti-skating num Technics SL25B. Este vídeo vem em resposta a uma questão que foi colocada no canal e que terei todo o gosto em responder e mostrar como se faz. É uma operação extremamente simples de se fazer. Como podem ver, temos aqui esta alavancazinha e temos um pesozinho que desliza sobre este braço da alavanca. Este peso é o que faz a afinação da força exercida sobre o braço para evitar a tendência dele se deslocar para o centro do veio do prato. Quanto mais aproximado o peso estiver da parte posterior do prato, maior a força de anti-skating exercida sobre o braço. Eu recomendo normalmente, para começar, aplicar uma pequena força de anti-skating, talvez a meio ou um bocadinho menos de meio. Obrigado por verem este vídeo. Um bem-haja, ouçam muita música e não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.